Vasco e Bahia entram em campo para uma partida decisiva, mas o clima no estádio de São Januário é frio, parece um jogo amistoso. Mesmo assim o Vasco inicia bem a partida, indo para o ataque e criando muitas chances de gol. Logo o Brenner encontra Leonardo Livre para fazer 1 a 0. O Vasco segue pressionando, o Bahia aproveita para ganhar espaço, principalmente depois da expulsão do lateral Bruno Carvalho. A cobrança de falta, Cilinho levanta e Bobô empata de cabeça, 1 a 1. O gol anima os baianos, que vem com tudo no segundo tempo. Cilinho arrisca de longe, a bola desvia em Ricardo Rocha e entra, Bahia 2 a 1. A situação do Vasco já é ruim e piora ainda mais com a expulsão de Luizinho. O Vasco, mesmo com 9, parte para o desespero e dá certo. Brenner entra na área e sofre pênalti de Bobô, que reclama e também é expulso. Leonardo bate o pênalti e empata, 2 a 2. Mas aos 40 minutos, Cristiano falha feio e deixa Raul Dinei livre para fechar o marcador. Bahia 3, Vasco 2. O Vasco está fora da briga pelo primeiro turno.